Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. As reflexões de pesquisadores sobre os diversos aspectos que envolvem a questão habitacional e os principais problemas relacionados à moradia são assuntos do Pensando Bem de hoje. Vamos saber também qual a situação do Pará e da região amazônica em relação à falta de habitação. Nossos convidados são Joana Valente Santana, mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional, doutora em Serviço Social e pesquisadora de pós-graduação da UFPA. Ana Carolina Holanda, arquiteta e gerente de Planejamento Habitacional da Coab e Aldebaran Farias de Moura, mestre em Serviço Social e técnica da FASE Amazônia. Muitíssimo obrigada pela presença. Vamos começar falando quais são as principais reflexões do trabalho de vocês sobre a falta de moradia. Olá, a gente trouxe aqui o livro que traz a reflexão sobre essa questão da moradia na Amazônia e mais especificamente no Pará, porque na execução, na prática da produção habitacional, a gente percebe que o Norte, a Amazônia, tem características que são diferenciadas e que muitas vezes não são abarcadas dentro das políticas. E por uma experiência que nós tivemos, a Coab, a UFPA e a FASE, de apoio aos municípios para planejamento habitacional, a gente se deparou com a realidade dos pequenos municípios do Pará, que apesar de enfrentarem um problema habitacional muito grande, muitas vezes a sua particularidade não é entendida. E aí a gente disponibilizou os dados do trabalho para pesquisadores e aí a partir disso surgiram reflexões que têm vários aspectos. E nessa coletânea de textos que foi organizada, surgiu o livro A Questão da Habitação em Municípios Periurbanos na Amazônia. O que é de mais relevante vocês observaram durante esse trabalho, que deve ter sido um trabalho hercúleo, né? Porque não é fácil abordar essa questão num país com tantos problemas e principalmente na região amazônica. Então, nós pensamos assim, como a Ana Carolina falou, esse livro chama A Questão da Habitação em Municípios Periurbanos na Amazônia, nós percebemos assim, durante a elaboração dos planos locais de habitação em 22 municípios, como a Ana Carolina falou, pequenos municípios na Amazônia, nós percebemos que existe uma característica de segmentos que são ribeirinhos, que são quilombolas, municípios que têm grande precariedade habitacional, pela questão do acesso. E nós pensamos então em fazer uma reflexão que pudesse apontar essa particularidade, mas também analisando essa particularidade no contexto do Brasil. Por isso, durante a execução do nosso trabalho, nós fizemos um colóquio, onde nós convidamos professores de universidade, técnicos, assistentes sociais, geógrafos, sociólogos, estatísticos e, evidentemente, os arquitetos. E nós fizemos uma reflexão. Daí foi que nós pensamos que nós deveríamos ampliar essa reflexão, porque, como a Ana Carolina colocou, esses pequenos municípios têm pouca possibilidade de dialogar com o Ministério das Cidades e com o Governo Federal. Então, a nossa ideia em convidar especialistas, mas não só especialistas, nós convidamos pessoas que têm um compromisso com essa discussão, que têm uma base do princípio da reforma urbana. Inclusive, só um parêntese aqui, eu acho que é uma coisa que é importante colocar. Quando nós montamos a própria equipe para elaborar o plano, nós convidamos pessoas que têm um compromisso com essa discussão da reforma urbana. Então, as pessoas com que nós trabalhamos nos polos, polo Marabá, polo Altamira, polo Belém, polo Santalém, são pessoas que têm esse compromisso para pensar essa realidade. Porque é muito difícil um país como o Brasil, que tem uma discussão de política nacional, chegar a esse pequeno município e capturar essa particularidade da habitação. Daí, essa equipe, não foi só uma equipe que tinha uma lógica, vamos dizer, de fazer o técnico da elaboração do plano, mas sim pensar esse aspecto político de capturar essa demanda. Então, como eu falei, a partir do colóquio, foi que nós pensamos em, vamos dizer assim, em pensar para além dessa lógica menor e apresentar para, quem sabe, até para o Brasil, que essa reflexão possa valorizar essa realidade habitacional, para incorporar essa melhoria habitacional dessas pessoas que vivem nessas cidades. Alguma observação, Débora? Tenho, sim, linda. Quero dizer que é um prazer também estar aqui na TV Nazaré, sempre abordando as questões da Amazônia. E para a gente é fundamental. Eu venho de uma ONG, uma organização não governamental, que tem pautado esse tema. E aí, você deve ter observado que a gente não está falando de quaisquer municípios, mas são municípios periurbanos. E aí, as pessoas devem estar se perguntando, mas o que são esses municípios periurbanos? E para a gente, da sociedade civil, dos movimentos sociais, que lutam por esse direito humano chamado habitação, para a gente é muito importante esse livro trazer essa abordagem. Porque a gente, falando de direito humano, falando de direito, a gente fala de política pública, da presença do Estado. Então, esse livro traz essa abordagem. Então, a gente, da sociedade civil, e aí representado na fase Amazônia, que tem esse trabalho já de 50 anos aqui na região, a gente tem feito essa parceria com a universidade, e agora com a Coab, no Observatório Comova, que é um observatório de políticas públicas, que traz essa especificidade de como é que o saber acadêmico pode estar a serviço da sociedade civil, no sentido de analisar a realidade e propor políticas públicas a partir desse saber mais apurado, a gente poder redigir as coisas numa linguagem que as pessoas possam entender. E a gente vem, então, dizendo assim, se a política urbana nacional está em construção, por que não voltar o olhar para aquelas que nunca são pensadas, que são as pequenas cidades? Hoje, 90% dos municípios brasileiros são as cidades com menos de 50 mil habitantes. No entanto, a política urbana ainda está voltada para as grandes metrópoles. E aí a gente traz nesse livro uma abordagem para os municípios periurbanos. E o que são municípios periurbanos? É justamente os municípios onde essa dinâmica, essa interação urbana e rural está muito presente. E que a gente, andando pela Amazônia, a gente vê que isso é muito presente. A gente não tem o urbano, urbano e rural, rural, mas a dinâmica, essa interação entre urbano e rural é muito forte. Outra característica dos municípios periurbanos é essa grande riqueza da questão ambiental. Na verdade, são grandes reservas que a gente tem na Amazônia. Outra característica que a gente tem dos municípios periurbanos é essa baixa capacidade de captação, que traz essa dependência muito forte dos recursos federais, a insustentabilidade financeira, econômica. Nos municípios periurbanos, que a gente está nesse processo de discussão, a gente vê também uma forte presença das comunidades tradicionais compondo esse território. Então, a gente precisa falar de abrição, precisa falar das comunidades rebeníadas, das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas. Então, isso a gente traz. Então, os municípios periurbanos, é também a gente falar de municípios em que a economia popular e familiar está muito presente. Então, como não dialogar com essa realidade? Então, o livro, ele traz esse debate. Vamos falar de habitação, sim, mas vamos trazer à tona questões que na política nacional ainda fica como se não existisse, mesmo sendo a maioria. Pois é, você falava nessa ausência, até certo ponto, da política nacional. Durante esse estudo, o que vocês observaram com relação, como Aldebaran falou, à presença do Estado? Município, Estado e União, nesses municípios identificados por vocês como periurbanos, né? Como é que está essa presença no Estado? Como é que ele se faz presente? Porque o Ministério das Cidades tem conhecimento das especificidades das regiões? Ele leva em consideração a realidade dessas pessoas na hora de pensar uma política habitacional? O que vocês sentiram durante esse estudo, né? Na verdade, a gente está vivendo um momento na política habitacional que é muito interessante. A gente tem hoje um volume de recursos que há muitos anos não se via, uma disponibilidade de programas, desde o governo federal, que também a gente não via há algum tempo. Mas, no entanto, de uma certa forma, as decisões ainda ficam muito centralizadas no governo federal, apesar de que já existe um esforço para que isso não aconteça, né? Então, eu acredito, assim, que a gente, nesse livro, e na verdade, durante o trabalho, que ele foi, ele representa um diálogo, que a gente verifica aqui. A gente tem aqui o governo do Estado, né? Pela Coab, a Universidade, a Sociedade Civil Organizada, dialogando, e isso foi não só nesse livro, o livro que está sendo lançado, porque o livro é o resultado de um trabalho de dois anos. E, nesse trabalho, quando a gente chegou aos municípios, a gente estava levando ali, olha, a gente está vivendo este momento na política habitacional, a Lei 11.124, que criou o sistema, traz essas diretrizes de uma atuação articulada, mas a gente está aqui também para dialogar, vamos, porque para a gente poder atuar no território, no caso, o município atuar no seu território, ele precisa conhecer o seu território. E aí, se por um lado a gente tem esse espaço, a gente tem uma política que é construída no nível federal, e que, como a Aldebaran falou, muitas vezes o que pesa são as grandes cidades, que lá está, de uma certa forma, a população está concentrada, mas quando a gente pega a população, ela é relevante também nos pequenos municípios, mas ela está dispersa. E aí, a gente teve essa oportunidade na construção dos planos lá nos municípios, nos 22 municípios, e depois, no resultado desse livro, de dialogar. Então, o que o governo vê hoje, por exemplo, a Coab, vem nessa discussão interna do seu papel, não só como executora direto da política, mas como indutora, dialogando com outras entidades, com outros segmentos, mas fazendo parceria com prefeituras. Então, esse diálogo, essa construção da política, ela está acontecendo agora. Então, ainda que a gente tenha um desenho, mas a gente tem essa possibilidade de discutir, de contribuir para que ela possa melhorar, identificar o que não está sendo legal, e ir propondo, ainda que no Norte a gente tenha um pouco menos de força, mas esse esforço de juntar um livro, de concretizar, faz parte desse esforço, da gente conseguir dizer para o Brasil, olha, nós somos diferentes, essa é a nossa cara, e a gente precisa construir políticas inclusivas no nível nacional, considerando essas diferenças todas. Eu gostaria de complementar o que a Ana Carolina diz, pensar assim, o Brasil, no ponto de vista histórico, tem uma forte concentração fundiária de propriedade da terra. E do ponto de vista da política habitacional, nós temos uma herança da política do governo militar, dos anos 60, e que a política que o Brasil passa a desenvolver, a partir do ano 2000, quer dizer, da década 2000, ela incorpora uma demanda importante do movimento de reforma urbana, dos intelectuais progressistas, que pensaram em como é que nós possamos construir um direito à cidade, levando em consideração que o processo histórico é de concentração de renda e de precarização da moradia. Dentre as outras expressões da questão social, a moradia é um bem que é muito difícil de ser acessado pelas frações de classe trabalhadora. Então, como eu já sinalizei um pouco, a criação do Ministério da Cidade, naquele período, 2003, ela incorpora essa herança dessa luta pela moradia. Então, tudo que vem depois, era uma dilaboração dos planos de habitação, foi importante porque ia mostrar, de forma descentralizada, de diferente do período do governo militar, onde estava essa precariedade da moradia em todo o Brasil. Então, a elaboração dos planos tinha em conta essa herança, de dizer, como é que agora nós planejamos a partir, seja das cidades grandes também, mas das cidades megas e das pequenas cidades. Então, a elaboração de plano para nós, embora tenha, de certo modo, um limite dentro da estrutura do governo nacional, tem um limite do ponto de vista do que é o recurso. Mas nós avaliamos assim, o que a gente chama de PLEIS, que é os planos locais de habitação, ele é esse processo, vamos dizer, foram elaborados os planos, mas nós não queremos considerar que é um plano que vai ficar na gaveta. Nós queremos considerar como é que nós potencializamos essa realidade de pequenos municípios, como as minhas colegas já falaram, com uma precariedade habitacional altíssima. nós percebemos municípios que não têm banheiro. Quer dizer, como é que nós podemos pensar casas que não têm banheiro? Mas isso é uma realidade no Pará, e, aliás, não é só no Pará, é no Brasil. Ou então, ainda como existe uma precariedade, uma grande quantidade de domicílios rústicos, quer dizer, são domicílios que não têm o acabamento da casa. Então, quer dizer, nós pensamos assim, existe uma dinâmica do Ministério das Cidades, do governo estadual e do governo municipal, que tem limite do ponto de vista da política, porque tem uma herança no Brasil de produção dessa habitação precária. E que nós sabemos que não é um plano que vai receber. Para nós é muito claro que tem esse limite, mas quando nós pensamos qual é o papel da universidade, qual é o papel de uma ONG que vem discutindo esse conceito político que é o conceito de periurbano. E quando nós temos o governo com quem a gente pode dialogar. Então, assim, a ideia é como é que nós temos esse resultado, que é um processo que continua. Quer dizer, o movimento de reforma urbana, que tem força nos anos 80, nos anos 90, nós consideramos que continuamos a colocar o nosso saber, como lembrou Aldebaran, nosso saber em favor desses municípios, colocando essa particularidade da Amazônia, levando em consideração que se você for verificar a grande literatura produzida pelas universidades, tem como eixo as regiões metropolitanas. A literatura, em geral, é feita no Sudeste, no Sul. Então, é isso que nós queremos valorizar esse livro, neste sentido. E também lembrar que nós não somos as primeiras. Já existe uma trajetória de professores do curso de arquitetura, da geografia, do curso de serviço social, que estão nessa, vamos dizer, nessa batalha, se a gente quiser pensar assim, de mostrar a nossa cara. Mas mostrar essa nossa cara da Amazônia, não pensando que nós temos que ter uma lógica de política diferenciada. Não, não é essa a questão. Nós queremos mostrar a nossa particularidade. porque tem uma produção de cidade que nós consideramos que é universal. Uma produção de cidade que vai continuar a produzir uma cidade com as diferenciações, com a segregação socioespacial. A cidade que lá continua a ser produzida entre a pobreza e a riqueza, com pessoas que não têm acesso à habitação. Só que, no caso da Amazônia, isso dificulta, porque toda a orientação e a maioria dos recursos ainda é para as grandes cidades. E o nosso recado é dizer, existem pequenas cidades que precisam ser consideradas, como a Aldebran já colocou, a forte presença de domicílios rústicos, a particularidade de moradia Ribeirinha. Por exemplo, nós vemos um município que tem uma... que quase 100% das pessoas vivem em cima da água. São Sebastião da Boa Vista, Santa Cruz de Ararim. E aí nós não temos uma política em nível nacional que dê conta de pensar que aí o tema não é só o tema da habitação, que nós temos que ter uma discussão do saneamento, uma construção de que essas pessoas precisam, na verdade, de um serviço de saneamento, não mais que a casa. Porque a pessoa que mora na floresta, ela está bem morando na floresta, ela está bem morando em uma casa de madeira, não é problema para ela morar em uma casa de madeira. Mas, em compensação, não tem uma coleta de lixo. Se você entra na floresta, no Baixo Tocantins, no Baixo Amazônia, não temos uma coleta de lixo. As pessoas simplesmente jogam o lixo ou no rio, ou na casa. Não tem uma solução sanitária, para usar uma expressão da arquitetura. Então, é essa particularidade que nós queremos destacar na nossa pesquisa, no nosso livro. Está certo. O Pensando Bem vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já? O Pensando Bem está de volta. O nosso assunto de hoje é habitação. Vocês falavam sobre essa questão das casas em condições precárias e me ocorreu a situação de Marabá no período de enchente. As pessoas abandonam as casas e depois voltam porque não tem para onde ir. O que vocês observaram com relação a isso? Como é que está a atuação do poder público, município, Estado, União, com relação a essas moradias construídas precariamente e ainda em situação de risco? Na verdade, no livro, a gente não trata de coisas muito específicas. A gente trata de problemas gerais. E, na verdade, são vários pesquisadores que estão discutindo vários assuntos. Na verdade, o que a gente discute e percebe é que essa particularidade, discutir isso, encontrar soluções, é que falta. A gente, não só na política nacional, mas acho que faltam referências mesmo, até mesmo dentro da academia. O que a gente discute, até inclusive aqui no final, é muito interessante que o prefaciador, o professor Jean Bitton, ele fala assim, o livro não trata de projetos alternativos, mas dos desafios que estão no centro da relação. Então, na verdade, ele vem trazer essa discussão. Porque, muitas vezes, a política vem, os programas vêm, como a professora Joana Valente estava falando, quando a gente estava ajudando os municípios a elaborar o plano, aí o plano tem fases. Tem a fase diagnóstico e, depois de fazer o diagnóstico, tem a fase de proposição. Então, quando a gente se deparou com a realidade, São Sebastião, da Boa Vista, que, como ela falou, é um município, a cidade, ela tem uma lógica que as ruas são sobre palafitas, digamos, as ruas são os rios. Hoje, a lógica que está posta, não só na política, mas até mesmo, digamos assim, da técnica predominante, seria de aterramento e construir casas de avenaria. Então, dentro daquela lógica, e até diante da legislação ambiental, teria que tirar, na verdade, não era um assentamento, mas era aquela cidade, tinha que sair dali, da beira do rio e ir para outro lugar. Então, quer dizer, uma cidade que está ali muito antes da legislação, muito antes de muitos estudos, ela não atende a essa lógica. Então, a cidade tem que entrar na lei? Não. Então, assim, é uma discussão. Ela teria que alterar seu modo de vida por conta de uma política equivocada. Exatamente. A gente até brincava, que um dos programas do governo federal se chamava assim, Palafita Zero. Um programa nacional. Trazer Palafita Zero para cá é falar de quê? Dizer que vamos acabar com as populações que vivem, suas casas são, e isso é tranquilo, como disse a professora Joana. E eu acho muito legal essa contextualização que a Ana Carolina faz, porque é assim, a política urbana no Brasil, ela vive um momento que, a partir de 2003, começa um processo de a gente conseguir consolidar a política nacional de desenvolvimento urbano. Porque antes era tudo muito disperso. Eu costumo dizer, nas oficinas com os movimentos sociais, que é muito assim como a gente vê as imagens de Brasília. Cada ministério ali, cada um na sua. Ninguém dialogava. Habitação para um lado, saneamento para o outro, transporte para o outro. E em 2003, a partir de 2003 para cá, o governo federal começa a dizer, não, vamos construir uma política nacional de desenvolvimento urbano com a criação do Ministério das Cidades. Aí, para dentro do Ministério das Cidades, vamos falar de política urbana. Política urbana é habitação, saneamento, transporte, é regularização fundiária. E aí o governo federal, então, coloca uma proposta, então, vamos construir essa política através de um processo participativo, com as tais conferências das cidades e os conselhos das cidades. E isso é uma novidade para a gente, da sociedade civil, dos movimentos sociais. É muito bom a gente poder dizer assim, que a política pública não é um negócio afastado da gente, mas é a gente que constrói. Por isso esse livro é uma contribuição nesse sentido de dizer, olha, política pública nos enxergue, construa a partir da nossa necessidade. Então, isso é importante dizer. Então, não dá para dizer aqui para a gente da Amazônia, palafita zero. Palafita zero não dialoga com a nossa realidade. E aí as coisas, elas não vêm por decreto. eles precisam ouvir, e a gente consolidar isso com tantos, com tantas, foram 36, né? 36 autores. São 20 artigos. Exatamente, que dialogaram com a gente. E aí, na verdade, essa experiência do governo do Estado, que convidou a gente para essa parceria, é de assessorar 22 municípios para construir um processo que faz parte de um sistema. a gente consegue visualizar isso bem, linda, no sistema único de saúde. Só para a gente, o pessoal que está nos assistindo, entender melhor. Como é que o SUS funciona? Então, o recurso vem do governo federal, para o governo estadual e para os governos municipais. Então, isso as pessoas já conseguem visualizar bem. Tem os conselhos de saúde. E a gente está num processo muito recente, porque falar de política pública uma década é muito recente. E a gente está nessa... Nós que militamos por esse direito chamado moradia, a gente está numa luta para que esse sistema funcione na questão da habitação. Então, essa Lei 11.124, que a Ana Carolina citou, que foi aprovada em 2005, foi uma lei que, em 1991, 1992, foi o primeiro projeto de lei de moradia... que foi de iniciativa popular, que era o projeto de moradia popular. Ele ficou mais de 10 anos, conseguiu mais de um milhão de assinaturas no Brasil todo, que era para o governo poder ter recursos para justamente criar habitação de interesse social. que a habitação de interesse social é a mesma coisa que moradia popular. E aí, depois de mais de 10 anos, porque em 13 anos, em 2005, essa lei, que era a Lei de Iniciativa pela Moradia Popular, foi aprovada com o nome de Habitação de Interesse Social. Então, quantas pessoas ouviram falar por aí de Habitação de Interesse Social? É a mesma moradia popular. que é justamente pensar aquelas pessoas que a maioria foi caracterizada com um salário mínimo ou menos, ou nem uma renda, mas que precisam morar. Precisam morar. E aí, então, essa lei foi aprovada em 2005, e de lá para cá, a gente está em uma luta para que as esferas subnacionais, que são os estados e os municípios, eles também criam seus conselhos, eles também se planejam, que são através dos PLIS, os planos locais de Habitação de Interesse Social, para eles implementarem a política. E essa política possa dialogar do município, com o Estado, com o governo federal, e aí sim a gente poder chegar nos anseios das pessoas. Aí, por isso, isso dialoga a partir de práticas concretas que foi a gente ir nesses 22 municípios. Só complementando o que a Aldebaran falou, do ponto de vista dessa realidade, o que nós percebemos? Que muitas prefeituras, como eu falei anteriormente, o planejamento foi centralizado no poder, no governo federal. Muitas prefeituras não têm a prática do planejamento. Então, como a dissertação da Ana Carolina, que foi sobre essa questão da capacidade administrativa, uma das questões que ela abordou, os municípios têm baixa capacidade administrativa. Então, muito município não sabe o que é o Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, que o Aldebaran falou que é da maior importância, porque é um recurso que existe como lei e que é possível acessar. E se o município não tem esse conhecimento, quer dizer, ele teria que ter o seu plano, que é isso que nós trabalhamos, o conselho e o fundo, que é uma contrapartida. Não é isso, Ana Carolina? Então, quer dizer, se esse município não tem essa capacidade, é muito difícil. Então, tem uma... Como eu falei antes, é um processo. Nós ainda temos uma grande caminhada. E eu queria lembrar... E que são recursos não onerosos. São recursos não onerosos, quer dizer, são recursos que são repassados pelo governo e que a Prefeitura não tem que, quer dizer, que as pessoas não têm que pagar por essa casa. Não é um financiamento. Não é um financiamento de casa. Ninguém conhece. Exato. É da maior importância. Quero te complementar. E assim, eu acho que é interessante a gente perceber esse momento histórico mesmo, assim, da política habitacional no Brasil, porque, como a professora Jana falou no início, a gente teve um governo militar e, nesse momento, a gente teve, no Brasil, a primeira política habitacional estruturada, na época do Banco Nacional de Habitação, que tinha um desenho em que a questão da centralização, isso, digamos, em todos os sentidos, mas também na política habitacional, as decisões centralizadas no governo federal. E aí, nesse momento, foram criadas as coabes, por exemplo, a coab do Pará também foi criada, na década de 60. E aí, a gente tem, depois, ainda falando de histórico da política habitacional, na década de 80 e 90, um vazio. E aí, agora, já nos anos 2000, a gente tem esse volume de recursos, que é muito significativo, mas aí, a gente, esses 20 anos de, digamos, de inércia da política habitacional... Descontinuidade, né? Descontinuidade... Porque poderíamos ter avançado muito mais, né? Justamente. Gerou um poder público que não estava preparado, né? Para esse volume de recursos. Então, a gente tem um volume de recursos grande, grande, mas uma baixa capacidade de administrar e colocar em prática. E não só isso. Além disso, a gente tem mesmo uma ausência de referências. Aquilo que você perguntou sobre, sobre o particularmente Marabá, ou sobre outras particularidades. A gente tem hoje uma ausência de referências. Qual é a solução? Qual é? É isso que a gente ainda não tem, porque foi uma avalanche. A gente está aí vendo, em todos os níveis, as prefeituras, os governos, fazendo o possível para concretizar aquilo. Mas aí, muitas vezes, aquilo ainda não está dentro do que deveria ser, né? Então, é uma construção. Antes, quando não tinha recurso, não tinha muito o que fazer, não se discutia tanto, se refletia muito do que poderia, mas não se tinha a possibilidade de colocar em prática. Hoje, a gente tem esse volume de recursos que, tanto para assentamentos precários, áreas já ocupadas, tanto para áreas novas, mas a gente está se deparando com a realidade. É na prática que a gente vai verificando que o poder público, que a intervenção vai verificando o que deveria e o que não deveria. Então, assim, essa construção é meio que coisa de trocar o pneu, né? Com o carro andando. Mas ela é importante porque essa política está sendo construída. Então, se alguma coisa não está adequada, vamos falar, vamos propor. E até essa coisa do diálogo mesmo, de chamar as universidades, vamos pensar junto uma sugestão, qual é a possibilidade, né? Então, assim, esse esforço lá na Coab, a gente vem fazendo. Inclusive, recentemente, na estruturação, reestruturação da companhia, foi criada uma diretoria de política habitacional para dialogar com outras entidades, com a academia, com as prefeituras, nesse sentido de trazer resultados para construir uma nova política. Um esforço que a receita não está pronta. Mas nessa possibilidade do sistema se fortalecer, com esse volume de recursos, como a gente pode não deixar escapar esse recurso, mas não só fazer casa em números... Aleatoriamente, né? É, mas fazer com qualidade para realmente atender o direito à moradia. Agora, do ponto de vista da observação de vocês, foi possível identificar, além dessa dificuldade na gestão, quais são as outras dificuldades que impedem o acesso dessas populações ao crédito, ao financiamento? Porque eu lembro que, durante muito tempo, se reclamava muito da burocracia e se dizia que o sonho da casa própria virava pesadelo por conta disso. A pessoa não conseguia ter acesso porque era uma série de documentos e depois era muito difícil. Como é que é a situação hoje? Eu acho que esse desafio, ele ainda existe. Porque, de certa forma, apesar dos recursos serem bastante volumosos, muitos programas, os municípios, para acessarem, eles têm que ter uma série de passos até chegar na concretização. Então, essa burocracia, ela ainda é muito presente. Acho que, do ponto de vista, assim, do reconhecimento da informalidade, porque antes, na década de 80, 90, conseguia um financiamento, a pessoa, o beneficiário, conseguia um financiamento habitacional, era muito difícil, porque, primeiro, que tinha que ter uma renda, tinha que comprovar essa renda. Tinha que comprovar a renda. Então, nesse ponto, já se tem avanços interessantes, até porque tem programas para salário zero, que não tem renda mesmo. Mas, do ponto de vista da concretização, porque quem vai colocar em prática, quem vai produzir, em sua grande parte, é o poder público. E aí, nesse sentido, é que, muitas vezes, os agentes financeiros que estão com recurso, exigem uma série de... De garantias. De garantias. E, assim, de burocracia mesmo. E um dos principais problemas, que aí é um problema estrutural, é a questão fundiária. Porque, para poder conseguir colocar em prática, a terra tem que estar legal. E aí, a gente vai para um problema que é estrutural e que a gente tem essa coisa da informalidade da terra muito grande. E no Pará, principalmente, na região, a questão da grilagem da terra, terra, terras irregulares, ocupadas e irregulares. Exatamente. Nos diagnósticos, que a gente fez, porque uma das etapas para a elaboração desse plano era justamente fazer esse diagnóstico. A gente precisava saber qual era a doença para diagnosticar e dar o remédio certo. E era incrível como esse problema da regularização aparece, mas ele fica, assim, meio que subnotificado. Porque, às vezes, as pessoas, na resposta, por exemplo, para o IBGE, elas dizem assim, a terra é minha. Mas só que, perante a Caixa Econômica, perante os órgãos governamentais, não é. Então, aqui na Amazônia, essa questão da regularização fundiária é muito forte. Primeiro, a maior parte das terras, por exemplo, são terras da União ou que ficam próximas de áreas de marinha, de áreas que estão... Aí estão incluídos os indígenas, os quilombolas, que têm uma forma diferenciada de regularização da terra. Que é a regularização da terra coletiva, não é, Linda? Que é muito complicado. E que é justamente um dos pontos de pauta da nossa reivindicação enquanto sociedade civil. Esse aqui é uma plataforma que a gente tem elaborado ao longo desses últimos anos e que esse livro vem ajudar muito, em que a gente reúne propostas da sociedade civil, dando sugestões para o poder público, de resolver muitos dos problemas. E aqui a gente dá algumas sugestões. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem concreto. O Estatuto das Cidades, ele vem dizer que para nós é uma referência o Estatuto das Cidades, porque ele vem regulamentar muitas das coisas que foram colocadas no artigo 182 e 183 da Constituição. E ele traz, por exemplo, a possibilidade da regularização fundiária de lotes até 250 metros quadrados. Mas, às vezes, as pessoas não têm muita noção do que significa 250 metros quadrados. Aqui na Amazônia não é quase nada, Linda. Porque as pessoas têm grandes lotes, porque não é só para morar. Elas plantam ali, elas também fazem a sua segurança alimentar, porque tem as suas hortas, tem as plantas frutíferas. E uma das propostas nossas aqui é dizer, Estatuto da Cidade, poder público, legisladores, mas aqui na Amazônia é diferente. A gente precisa também regularização fundiária para lotes com mais de 250 metros quadrados, como é um caso, por exemplo, do município de Belterra, em que todos os lotes são com mais de 250 metros quadrados. Está certa. A Joana tem uma afirmação a fazer, mas a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Então, o Pensando Bem vai para o intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Pensando Bem e a gente já mostra para você o trabalho das nossas convidadas de hoje sobre a habitação. A questão da habitação em municípios periurbanos da Amazônia. Tem também esse outro trabalho que elas trouxeram para mostrar para a gente. O Nelsinho está doido para mostrar para você. Ele já vai conseguir. Conseguiu, Nelsinho? Então, está bom. Esses são os dois trabalhos das nossas convidadas e a gente volta a falar aqui com elas sobre a habitação. A Joana tinha uma observação a fazer e eu cortei muito mal educadamente. Joana, por favor, a palavra é sua. Obrigada. Para essa questão da habitação, não é à toa que o livro tem o seu título, ele é A Questão da Habitação, e não só a habitação, que tem uma diferença conceitual. E a questão da habitação, nós consideramos que ela é uma expressão da questão social, do ponto de vista teórico, do entendimento do que é a questão social, que há desigualdades econômicas e sociais que existem no mundo, no que se refere à questão da diferença de classe. mas do ponto de vista da questão da habitação, nós temos uma discussão de que a questão da habitação, ela é uma expressão também da questão urbana e a questão urbana tem uma raiz que é a questão fundiária, para retomar o que a Aldebaran estava dizendo. Então, quer dizer, se a gente for pensar do ponto de vista da essência do problema da habitação, é a terra. Nós temos esse agravante. É, a questão da terra, a questão fundiária, ela é o que é mais essencial. Portanto, é o que é mais difícil que ser tratado, porque ela envolve a questão da propriedade, do poder, do processo histórico de construção do Brasil, e não só do Brasil. Então, nós temos uma professora, que para nós é uma referência muito séria, que é a professora Hermínia Maricato, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que, inclusive, ela participou da primeira gestão do Ministério das Cidades, em 2003. É uma professora militante. Uma professora militante, uma professora que, para nós, ela tem uma referência, porque ela não é só uma teórica, ela é uma teórica, e ela tem essa dimensão da militância política. E ela faz uma leitura do Brasil, que ela diz assim, olha, a informalidade, a dificuldade de regularizar a terra no Brasil não é uma regra. Aliás, ela é a regra. Ela vai dizer, no Brasil, uma moradia regularizada, formal, legal, ela é exceção. a grande maioria deste país, de norte a sul, tem uma precariedade, do ponto de vista da regularização da terra. Por quê? E há que se considerar a questão conflituosa que nós sempre tivemos com isso. Exato. Quer dizer, que a questão da terra, por ela ser um nó, ela vai ter diferentes particularidades. E na Amazônia, isso toma um formato que nós já sabemos, a sociedade já sabe, que é o tema do assassinato, do conflito, da morte direta. Então, tem esse tema aí que eu queria destacar, porque para nós ela é essencial, porque aí, para entender como o nosso trabalho, ele dialoga com essa, vamos dizer, essa leitura mais teórica. Mas, ao mesmo tempo, que nós temos essa leitura mais radical, conceitual, nós pensamos que nós temos que aproveitar esses espaços para apresentar essa inflexão da pastoralidade, da Amazônia. depois, tu queres complementar esse tema? Não, na verdade, assim, que é dessa coisa da particularidade, na questão fundiária, e a gente tem ainda a interface com a questão ambiental, que aí a gente tem as nossas particularidades, e aí, os limites da legislação ambiental, de entender essa relação homem-natureza aqui na Amazônia. Então, a gente tem essa questão que se mistura, e o processo de ocupação da Amazônia, e, particularmente, do Pará, que ainda complicou mais por essa questão da grilagem, da violência pela disputa da terra. Então, tudo isso vai agravar essa situação da questão fundiária, que tem uma relação fundamental com a habitação. Eu gostaria, nesse momento, se você me permite, de falar um pouco do tema do livro. Pois não. É dizer assim, este livro, como eu falei, para nós temos uma importância, nós somos três organizadoras, mas que nós estamos só expressando e representando uma quantidade de pessoas que têm um coletivo, de professores, de técnicos, de estudantes, que estão nessa perspectiva de pensar uma habitação diferenciada com a perspectiva do direito à cidade. E, no meu caso em particular, eu sou professora do serviço social, e eu faço parte de uma, quer dizer, venho numa história de uma construção de um grupo de professores que vem há muito tempo, quer dizer, há mais de uma década, se pensar até há 30 anos, tentando dialogar esse tema do direito à cidade, que é um programa que se chama Programa de Apoio à Reforma Urbana, que a sigla é PARU. Grande parceiro nosso. E esse programa, ele já vem construindo essa parceria com o governo, com os movimentos sociais, com as ONGs, nessa perspectiva do direito à cidade, e é nesse sentido que nós fizemos essa troca de fazer a elaboração do plano, mas dizer bem, mas elaborar o plano, mas pensar uma reflexão que não fique, como eu falei, guardado na gaveta, mas como é que a gente expressa. Então, o livro, ele é prefaciado por um professor que se chama Jean Bitton, e ele tem aproximadamente três eixos que nós pensamos assim. Como as meninas lembraram, o livro tem 20 artigos, com 398 páginas, de 36 autores, entre professores, entre técnicos e entre estudantes de paga-graduação, de arquitetura, de serviço social, de sociologia, da geografia, da estatística. Então, reúne uma quantidade dessas intelectuais que estão pensando em como sintetizar, como eu falei, não só apresentar o dado diagnóstico, mas pensar e refletir sobre ele. E só para complementar, como eu falei, uma primeira parte que discute a cidade capitalista e a interface com a realidade periurbana, uma segunda parte que articula a questão habitacional na Amazônia, e uma terceira parte que procura mostrar um pouco das experiências e a elaboração do plano. Então, é um livro que nós conseguimos, ao reunir esses artigos, nós encaminhamos para a editora da universidade, que eu gostaria só de sinalizar, e nós encaminhamos para a editora que ela fez a avaliação dos artigos e para a nossa, eu diria, para a nossa alegria, o livro foi aprovado pela editora que eu gostaria de registrar, eu acho que em nome das três organizadoras, para nós foi muito bom trabalhar com a editora da universidade, realmente eu fiquei surpresa, porque eu mesmo sendo professora da UFPA, não sabia dessa qualidade do trabalho, o trabalho é muito bom, assim, muito cuidadoso, nos deu trabalho, porque a revisão vai, a revisão volta, o Mauro dizia, nossa, isso nunca vai acabar, mas assim, quanto mais revisão, eu acho que o livro, ele expressa esse resultado, então, nós estamos muito contentes, não só pela questão do, eu diria, da racionalidade teórica que o livro tem, mas ele tem um pouco essa, eu diria até, se é possível dizer, um aspecto emocional, assim, do que nós conseguimos construir, porque não foi só um trabalho técnico, teve envolvimento, e eu gostaria muito de aproveitar esse momento para agradecer o trabalho da editora, porque para nós foi muito prazeroso e o resultado realmente nos satisfege. E assim, queria complementar, assim, como essa, isso estava pulsando essa coisa do envolvimento, que ele surgiu de um termo de referência, quando a gente finalizou a etapa de diagnósticos e a gente se deparou com aquela realidade e muitas questões sem resposta, né, como é que isso aqui na Amazônia, no Pará, quais os caminhos para isso. A gente fez um colóquio, como já foi falado, e no colóquio a gente discutiu e viu o quanto estava pulsando aquelas perguntas. Depois do colóquio a gente fez o termo de referência e aí nós tivemos muitos artigos, assim, muitos, assim, a gente caminhou em forma de convite para pesquisadores, para os técnicos que estavam envolvidos, para técnicos que não estavam diretamente no convênio, mas que a gente sabia que estavam refletindo, queriam dialogar. então esse livro é realmente uma construção coletiva e eu acho que mostra, assim, a participação, 36 autores, 20 artigos, né, o próprio carinho da Edufpa, como esse tema, ele precisa, ele está na pauta, ele quer ser discutido, ele precisa ser aprofundado, né, então eu acho que esse livro traz essa, um pouco dessa inquietação que a gente está vivendo, particularmente aqui na Amazônia. Certa vez eu assisti a uma entrevista com um cientista e ele dizia que se o poder público, os gestores se aproximassem mais da ciência e dos pesquisadores e dos cientistas, muitas tragédias seriam evitadas. Com relação a esse trabalho, ele vai chegar aos gestores, ao poder público e principalmente à sociedade que foi objeto dessa pesquisa? Sim, na verdade ele já nasce desse diálogo, né, ele foi produzido, elaborado numa articulação institucional aqui, governo do estado, universidade e a fase, então ele já nasce dessa articulação, como eu lhe falei antes, na Coab a gente está fazendo toda essa discussão, essa reflexão e trazendo elementos para aprimorar a política e não só isso, a gente está encaminhando para o Ministério das Cidades para abrir esse diálogo, né, junto ao governo federal, as prefeituras que vão receber que participaram, né, então na verdade ele traz isso, ele traz, e da parte da sociedade civil, como eu falei, a fase faz parte do Observatório, Conhecimento e Movimento Social na Amazônia, que é justamente esse diálogo com os movimentos sociais, então a nossa cota de livros, né, que a gente vai receber, a gente também vai fazer essa distribuição para os movimentos sociais, para as organizações de educação popular, que a gente tem grandes referências, e isso vai nos subsidiar, porque a gente tem essa preocupação também de que os movimentos sociais se apropriem, porque é aí que a política pública nasce, se renova e realmente vem responder às ações da população, porque se não for assim não tem sentido. Pelo menos em tese, é para elas, para essas comunidades, para essas populações que se fazem as políticas, né? E, linda, a gente também quer convidar se as pessoas puderem participar, que o lançamento do livro vai ser nessa sexta-feira, lá na Feira do Livro, às 18 horas, no estande da UFPA, e assim... Depois ele pode ser encontrado onde? Após a feira? Na editora da UFPA e na livraria cultura. Na livraria da editora da Universidade. Isso, e depois eles vão estar distribuídos, né, de outras formas. Mas as informações para compra estão no site da editora da UFPA. Após a construção desses 20 artigos, qual vocês acham que é o maior desafio da habitação na região amazônica? O maior dos desafios, né? Na verdade, é a gente ir avançando para criar referências nossas. Porque aí a gente diz que não tem, né? A gente desnuda isso, olha, não tem, do jeito que está, não está adequado. Mas eu acho que o desafio que aí é para o governo, é para a academia, é para a sociedade, é a gente criar nossas referências. Nós, como Amazônia, criarmos essas referências que, acho que pela falta de investimento em pesquisa, a gente não tem, né, ainda. Ou tem pouco, ou está escondido, precisa revelar. Ou tem uma dificuldade, né? Semana passada, eu estive participando de um encontro de pesquisadoras em arquitetura. Eu tive a felicidade de estar com a professora, na mesma mesa, com a professora que, em nível nacional, orientou a elaboração dos planos. E ela me disse que na época que ela foi elaborar o documento que orienta, ela perguntou para o Ministério das Cidades, vocês podem me dar dados do Pará, da realidade do Pará, para eu incorporar na orientação? E ela disse que não recebeu nenhuma resposta. Por quê? Não recebeu porque não havia. e ela, inclusive, já me passou o endereço pedindo que nós, por favor, encaminhemos a ela a publicação. Então, nesse sentido, que, inclusive, participaram professores do Rio de Janeiro, de São Paulo, e nós pensamos em trocar também com eles, quer dizer, e tentar daqui para lá, como o Comorvo já vem com a sua plataforma há muito tempo, de dizer, olha, nós temos uma realidade que precisa ser alcançada. numa certa ocasião em que nós tivemos uma representação com o Ministério da Cidade, nós dialogamos com o Ministério da Cidade assim, olha, existe uma particularidade e nós percebemos que a representante do Ministério da Cidade quase que não entendia o que a gente dizia. Era muito difícil porque, como eu falei, é um planejamento que quer dizer que ainda que esteja buscando uma descentralização, mas ainda tem uma lógica de leitura do centro para... E o nosso desafio é esse. E junto a isso a lógica de olhar a Amazônia como se aqui não existisse gente morando em sua floresta. Exatamente. A gente é esquecido como morador da Amazônia, como habitante do lugar mais cobiçado do planeta. E que tem cidades, cidades com características específicas. E eu queria destacar um grande desafio também que isso dialoga com também as pessoas que estão nos assistindo, que é esse grande desafio da gente pensar que a descentralização que se acentuou a partir da Constituição de 88. Não é só a descentralização do governo federal para o estadual e para o municipal, mas é uma descentralização de dizer política pública não fica concentrada no poder público. A gente tem aí os grandes instrumentos que são os conselhos, de que algumas pessoas estão desencantadas. Eu digo, gente, não se desencante. Os conselhos são espaços de controle social da política pública. E aí, para que esses municípios recebam recursos da habitação de interesse social, eles precisam ter três coisas que eles precisam ter. Um são esses planos que a gente ajudou, assessorou no processo da elaboração. Outro são os fundos. Então, eles precisam, os municípios, eles precisam ter um fundo para dar a contrapartida que é pequena. E eles precisam ter os conselhos funcionando. Porque aí, lá nos conselhos, que vai dizer realmente quais são as prioridades, se os projetos estão acontecendo. E eu digo às pessoas que estão aí nos municípios, que estão nos assistindo, nós que somos realmente os beneficiários, nós que necessitamos dessa política pública chamada moradia, é a gente que tem que estar nesse controle social. Fazendo mesmo lá, olhando e dizendo não, não está certo e não deixando as coisas passarem. Esse é um grande desafio para essa política. Parabéns pelo trabalho. muito obrigada pela presença e por terem nos ajudado a pensar bem sobre habitação e moradia. Muito obrigada. Muito obrigada também pela oportunidade. A gente é um prazer. O Pensando Bem de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente volta. Até lá.